Oi pessoal, tudo bem? Estamos num cenário aqui um pouquinho diferente hoje porque eu tenho uma surpresa que vai acontecer daqui a pouco. A gente está fazendo uma série de vídeos esse mês sobre o desafio do dinheiro e todas as coisas relacionadas ao dinheiro e à abundância na nossa vida. E pensando nisso, eu resolvi convidar várias pessoas conhecidas minhas que têm uma relação diferente com as posses, o dinheiro, a abundância e o meu primeiro entrevistado é o Miguel Rebaça. A gente fez uma entrevista pelo Zoom e ele conta pra gente um pouquinho da vida dele e conta qual é a relação dele com a abundância universal e dá umas dicas pra gente de como a gente se conecta com essa abundância. Então, com vocês, daqui a pouquinho, meu amigo, o Miguel Rebaça. Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Oi, Miguel. Tudo bem? Olá Miguel, a nossa conversa de hoje É porque eu gostaria de Mostrar para as pessoas um pouco sobre você Eu queria que você contasse sobre aquela época da sua vida, que eu lembro que você contou Onde você tinha muita coisa e não tinha paz E o que te mobilizou a mudar? Bom, sim Eu vivia em O que digamos É Uma vida cómoda, obviamente Uma vida cómoda Abundante Material Trabajando muito Dedicava muitas horas ao trabalho Obviamente Eu vivia uma vida Que Que havia visto E havia aprendido A través da educação Que eu recebi De A educação De Ter que lutar Ter que Poser algum dia Algum título Ser alguém Este tipo de educação Mas também Influenciado por a educação Por ver a meus pais Como Como Arquetipos E bem E eu creci Em uma família assim De Business E de muito trabalho E de Adquirir E adquirir E eu aprendi Adquirir Adquirir E Trabajando Com sua família Com sua família Não é? Sim, sim, sim Uma empresa familiar Obviamente E dedicado 100% ao trabalho 100% Al mesmo tempo Estava em uma relação E como E como a relação Praticamente Era superficial E havia Muito pouco amor Dedicava Todo esse amor Ao trabalho A estar No trabalho E enfocando Na matéria Miguel E mesmo Você se dedicando Tanto ao trabalho Naquela época Adquirir Adquirir Você sentia Sua vida abundante? Não Para nada Para nada Por isso Hablo Que Sinto Sentia Que dentro De mim Havia Um vacio Um vacio Existencial Eu o chamo De um vacio Sentia Um E Llenava Eu E Cumplia Mis sueños E Cumplia Dos Proyectos Pero Esse vacio Não se Iba Esse vacio Existia Allí Porque Eu Estava Adquirindo Todos Esos Proyectos A través De La Lucha A través De Luchar A través De Poseer O Ser Demas Cosas Então É É Um Tipo De Abundancia Que Viene Muito De La Parte De 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 Ego É Uma Abundancia Insaciable Porque Ego Nunca É Saciable Claro E Eu Estava Estava Observando Também Teniendo Tiempo Para Observar Que Tenia Todo Pero Que No Me Sentía Para Nada A Gusto En Paz Conmigo Mismo E E Con Un Sider E Con Un Vacío Que No Me Dejaba No Me Dejaba Bien No Estaba A gusto Para Nada Tenia Todo Tenia Tenia Companheira De Em Casa Tenia Um Carro Tenia Uma Casa Grande Se Haviera Querido Tener Dos Casas Eu Haviera Podido Tener Três Casas E Tenia Tudo Isso Tenia Tudo Isso Pero Havia Algo Em Que Não Não Se Llenava Miguel Qual É Hoje O Seu Entendimento De Abundancia E Conta Um Pouquinho Para Gente Sobre A Diferença Entre Aquela Vida E A Vida Atual Porque Você Teve Um Ponto De Mudança Assim Que Você Abandonou Tudo Não É Depois De La Abundancia Mundana Essa Abundancia Mundana De Querer De La Lucha No Um Buen Dia Pues Tuve Um Sucesso Que Tuve Que Parar Tuve Que Parar E aí Parando Parando E Invadiéndome Dentro De Mí Un Profundo Silencio Un Profundo Silencio Conec Conecte Con Esa Abundancia Que Ella Existe Que Ella Misma Ya Existe En La Vida Que La Vida De Por Sí Ya Es Abundante Yo Yo La Llamo Abundancia Universal Y Es Esa Abundancia Que Viene A Través Del No Esfuerzo Porque Cuando Usted Se Esfuerza Es Conciente No Es Conciente Pero Cuando Usted Se Esfuerza Está Parando La Abundancia Que Tiene Del Universo Preparada Para Usted Entonces Lo Que El Proceso Que Yo Viví Fue Desde El Parar Parar Y Dejar De Hacer Porque Estaba Todo El Tiempo Haciendo Llenando Mi Vida De Hacer Y De Repente De Un Día Para Otro Quede Sentado Con Una Alegría Con Una Satisfacción Con Una Es Inexplicable No Podría Explicarlo No Se Puede Transmitir En Palabras Conecté Con Una Abundancia Que Venía De La Vida Misma La Vida Misma Por Eso Digo Que Ya Es Abundante Ahí Obviamente Entré En Proceso De Simplificar Simplificar Mi Vida Explica Melhor Explica Melhor Para Gente Como Porque Eu Entendi Que O Primeiro Conselho Que Você Daria Para Alguém É Parar Não É Para De Fazer 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 Para De Se Esforçar Conecte Se Com A Abundância Universal Da Vida E Aí Simplificar Como É Simplificar Bien Fácil Usted Quando Para Aquieta Se Aquieta A Usted E Entra Na Quietude Interior Se Dá Cuenta De La Cantidad De Cosas Que Le Rodea A Usted De Falsas Cosas Que Le Rodean A Usted Innecesarias En Su Vida Entonces Ahí Entré En Un Proceso De Yo Lo Llamaría De Renuncia De Renunciar A Cosas Superfluas Que En La Vida Creemos Que Son Imprescindibles Y No Son Empecé Digamos A Ser Consciente Estaba Rodeado De Cosas Materiales También Que Yo No Necesitaba Entré Entré En el Proceso Obviamente De Aceptación De Lo Inaceptable Aceptación De Que Pueda Venir Alguien A A Usted Y Y Reaccionar De Una Manera Violenta Pero Que Al Mismo Tiempo Se Convierta En Una Bendición Entonces Lo Inaceptable Se Convierte En Bendición Entré En Un Proceso De Gratitud Profunda Gratitud Por Todo Me Sentía En Paz En Paz Conmigo Mismo Tenía Una Fe Una Fe En Mí Y Vivía Así Vivía Muy 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 El Aquí Y Ahora Vivo El Día El Aquí Y Ahora Con Esa Fe En Mí Sabiendo Que Todo Está En Mí Sabiendo Que La Abundancia Del Universo Está En Mí Miguel E O Que Significa Porque Eu Sei Que Também Hoje Você Não Tem Mais Essa Casa Não Tem Mais Essa Entrada Financeira Como É Hoje A Sua Vida Como As Coisas Chegam A Você Feliz Muy Feliz Porque Lo Importante Nesta Vida Cuando Está Ha Renunciado Interiormente E Interiormente Se Ha Liberado De Cadenas Que Le Atan A Esa Esclavitud Mundana De Lo Mundano Usted Libra En Una Frecuencia Que Puede Aportar A Los Demaceres Para El Camino De La Liberación Entonces Actualmente Yo Recibo Ingresos Pues A Través De Estar En Silencio A Través De Crear Un Espacio Armonioso Y En Es Espacio Armonioso Pues A Través De Mi Silencio Y A Través De Esa Liberación Que Yo Siento Y Esa Plenitud Hacia La Vida Pues Mi Contribución Actual Es Acompañar A Las Personas Para Que Se Liberen De Ese Sufrimiento Y Esas Cadenas Interiores Por Eso También La Vida Misma Me Me Pone Seres En El Camino Que Apoyan Y Creen En Mis Sueños Apoyan Y Creen En Mis Sueños Porque Esto No Deja De Ser Más Que Un Sueño Esto Deja De Ser Más Que Un Sueño Y Un Juego Hay Que Esquecer Hay Que Olvidar Y Me Siento La Verdad Que La Palabra Es Tranquilo Tranquilo Y En Calma Pá Miguel É Muito Bonito A gente Ouvir O Seu Processo Mas Ele É Um Processo Vamos Dizer Ainda Raro No Nosso Planeta A A Grande Maioria Das Pessoas Vive Ainda No Estado De Luta E Sofrimento O Que Você Poderia Dizer Para Uma Pessoa Comum Daí De Portugal Ou Do Brasil Ou De Qualquer Lugar Do Mundo Uma Pessoa Comum Que Está Ainda Nesse Processo De Luta E Que Quer Viver Mais Abundância Em Sua Vida O Que Você Diria Pois Mire Lo Primero Para Mí E Más Importante Dentro Del Processo Es Parar Parar Que Pare Parar Si Puede Hacer Un Parada En Su Vida E Se Puede Relajar Un Tiempo Allí Se Va Acordar Se Va Dar Cuenta Se Va Dar Cuenta De Todas Las Cosas Que Le Quitan Paz Que Le Quitan Paz Interior Pero Lo Más Importante Es Parar Porque Cuando Usted Para Se Inicia El Proceso De Cura En La Vida Usted Comienza A Curar Cuando Para Usted Comienza A Acordar Cuando Para Y Ahí Después De Parar Usted Ya Dentro Al Cabo Dándose Un Tiempo Para Usted Obviamente Se Da Cuenta De Todas Las Cosas Que Perturban E Quitan Su Paz Interior Tan Simple Como Esto Muito Bem E E Aí Você Curtiu Miguel Eu Curto Muito Miguel Porque Ele Tem Esse Esse Jeito De Estar Com A Vida Muito Tranquilamente E Do Que Ele Contou Para A Gente O Que Eu Mais Me Identifiquei Pessoalmente Foi Com O Parar Do Miguel Esse Parar Às Vez A Gente Não Entende Conheço Miguel Muitos Anos E Ele Desde Que Me Conhece Dizia Isso Para mim Kátia Hay Que Parar Esse Parar Eu Entendo Que É Tirar Nossa Vida Que É Tão Focada Para Eles Tenho Que Fazer Tenho Filho Tenho Trabalho Tenho Tanta Coisa E Parar De Fato Toma Um Tempo Para Você Um Tempo Que Você Consiga Ter Nem Que Seja Um Dia Nem Que Seja Um Final De Semana E Para E Nesse Parar Olhar Para Dentro E Se Conectar Com O Momento Presente Com A Gratidão Por Tudo Que Você Já Tem E Então Esse Universo Todo É Tão Abundante Deus Não Economizou Para Fazer Nada Tem Tanta Coisa Aí Tem Para Todo Mundo Tem Para Mim Também E Por Isso Porque Eu Sou Esse Poder De Conexão Com A Abundância Que Existe Em Tudo E Portanto Em Mim Também Tudo O Que Eu Necessito Vem A Mim Sem Esforço E Graciosamente Se O Miguel Curtiu A Nossa Entrevista Deixa Aqui Um Comentário Dê Um Gostei No Vídeo Se Você Ainda Não É Assinante Do Canal Ser Felicidade Tá Na Hora Assine O Nosso Canal E Acione O Sininho De Notificação Que Assim Você Fica Sabendo Sempre Que Que Vai Te Levar A Um Lugar De Silêncio E Paz Interior E Eu Vou Deixar Aqui O Contato Do Miguel Para Você Um Beijo Tchau